Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yu-Gi-Oh! Arc 5 no canal. Galera, é o seguinte, montei o deck de dragão branco, o meu e o do Kaiba, tá? Deixa eu mostrar pra mim aqui o meu. Beleza, cara, ficou muito bom o deck, espero que dê pra combar legal com ele. É o seguinte, deixa eu botar aqui em cartas. Eu vou passando aqui devagarinho e quem quiser montar um deck igual esse, pode montar aí no seu jogo. Eu não vou ficar explicando o efeito de carta, porque senão vai demorar muito tempo aqui. Como vocês sabem, né? Sempre falo isso. Então eu vou, enquanto a gente for jogando lá, eu vou explicando o efeito das cartas pra vocês, tá? Eu vou mostrando o combo pra vocês e vou mostrando, tá ligado? Vou mostrando. Vamos lá, Calfe Hunter, Castor of the Dragon, Floral Shield, essa carta é muito boa. Temos aqui o Kunai concorrente, essa aqui eu quis botar porque eu achei legal. Uma cartazinha clássica, né? Clássica. Isso aqui me deu força e tornecer o tributo. Ah, é. O extra deck tem esse carinha aqui, Azuri, Aeas, Dragon. Muito boa essa carta. Agora vamos passar pro deck do Kaiba, que tá praticamente igual ao meu, cara. A única coisa que muda é as mágicas e armadilhas. Os monstros eu acho que estão praticamente igual. Ele tem um pouco mais de carta que eu, né? Porque eu botei mais cartas mágicas e armadilhas nele. Olha só. Tem aqui o Alexandrite, o Blue Eyes, o Flamvel Guard, que esse aqui vai servir pra fazer o combozinho do Azuri. Do Skybaman, a Maiden. A Masked Dragon. Obelisco, né? Que infelizmente não dá pra tirar. Aí você me pergunta. Ah, veja, o que é que um dragão negro de olhos vermelhos tá fazendo um deck de dragão branco? Na verdade, esse dragão aqui, ele vai estar presente em todos os decks de dragão que eu fizer. Porque ele é muito bom, cara. Pra você invocar ele é simples. Você só precisa sacrificar qualquer dragão no seu campo. Pronto, você já invoca. 2.800 na cara aí. Então é uma carta muito boa. Beleza, achei passando aqui. As mágicas eu acho que estão praticamente iguais, as minhas. Com a única diferença é que eu botei algumas a mais. Por exemplo, o Mystical Space Typhoon eu botei mais um. Beleza. Eu botei dois Floral também nele, ó. Dois Floral. Beleza. Eu só não botei mais Floral no meu deck porque eu não consegui tirar mais, cara. É muito difícil tirar essa carta, velho. Ela vem num pacote lá que, pô, vem um monte de carta. É muito difícil tirar. Então tá aí o nosso deck. E agora liberou uma nova modalidade de torneio. Torneio das Trevas, moleque. Eu vou nesse Torneio das Trevas. Vou fazer o Torneio das Trevas pra ver se eu dou sorte, né? Então temos aí o Bakura. Infelizmente tá em japonês, né? Ah. Bem-vindo ao Torneio do Inferno. Qual é o seu próximo passo? Meu Deus do céu. Conte comigo. Torneio do Inferno? Merda, tire-me daqui. O cara cagando, né? Vai, conte comigo. Você parece que tem um pouco de coragem. Competir no Torneio das Sombras, levar ao curso especial. É, mudei de ideia. Esse curso especial é outra modalidade lá que adiciona uns caras muito loucos, velho. Isso aqui é hard, viu? Eu vou botar no competir no Torneio das Sombras, tá? Muito bem, eu vou realizar. Amizade X União, eu preciso de um minuto pra pensar. Eu acho que esse Torneio eu duelo contra o meu parceiro, né? Alguma coisa assim. Sério, eu não suporto amizade X União. Se você perder qualquer um desses baralhos, você não merece viver hoje. Beleza. Aí temos o Tristan, né? Primeiro aí. O que que tu tá fazendo aqui, Tristan? Caraca, meu amigo. Beleza, então temos o Tristan e o Duke Devlin versus eu e o Seto Kaiba. Boa! Vai dar pra gente testar nosso deck aqui de Dragon Brank Songs. Quem começa? Ah, ele começou. Abotou o The Whitener Stone Legends. Muito boa. Esse Whitener Stone Legends, quando ele é destruído, ou quando ele vai pro cemitério, você pode puxar um Dragão Branco pra sua mão, tá? Então é uma ótima carta. Veio cartas excelentes aqui na minha mão. Tá, isso aqui é o quê? Ah, todo tipo máquina ganha 200 de ataque, né? Beleza. Beleza, beleza. Cartinha básica aí. Eu vou botar um Força do Espelho. Calf Hunter eu não vou botar ainda e vou botar o Alexandrite. Eu vou botar também um Kunai Shine. Corrente com Kunai. Não vou virar a Pedra do Dragão Branco não, porque eu só vou destruir esse monstro dele. Até pra que virar essa pedra não. Só pra dar 300 de dano a mais? Ah, vale a pena. Ah, tá. Vamos passar o turno aqui. É, minha mão não veio lelar essas coisas, né? Eu acho que veio bem bosta até. Podia ter vindo umas cartas melhores. Tá, ele vai atacar o monstro virado, né? Eu poderia ativar o... O Floral. Eu vou ativar o Floral, vai. Aí para o ataque e... Eu puxo uma carta. Uh, Dragon Shrine. Boa. Vai dar pra fazer o combozinho do Dragão Branco. Ah, não, Caiba. Porra, Caiba. Caramba, Caiba. Porra, sacanagem não, hein? Fudeu minha vida, hein, Caiba. Pô, perdi o Força do Espelho e perdi o... Corrente com... É, Kunai com Corrente. Opa, veio o Terraforming. Eu posso pegar um campo do meu deck. Que no caso, o campo que eu vou pegar é a Ravina do Dragão. Esse Ravina do Dragão é uma carta ótima, cara. Mas eu não vou ativar o efeito dele ainda, porque minha mão tem muita carta boa. Vou fazer o seguinte, eu vou ativar. Vou deixar ativo aí no campo. E vou colocar o... Cemitério, o Call of Hunter. E ativar o Dragon Shrine. O Dragon Shrine é o seguinte, você descartando um monstro tipo normal. Um dragão tipo normal do seu deck. Você pode descartar outro. Espera aí, eu acho que é esse sim, né? Ah, é... Se eu descartar um dragão tipo normal, eu posso descartar outro. Então é o seguinte, eu descarto o Alexandrite. Olha só, eu vou ativar de novo o efeito. Eu posso descartar também o... Whitestone Legends pra poder pegar um dragão branco. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu tô com cemitério num campo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descartar o dragão branco. E... Próximo turno eu vou poder chamar o dragão branco, né? Vou botar esse aqui em ataque. Ah não, era pra ter botado em defesa. Porra, o bicho tá com 1.800. Ah, me lasquei, me lasquei. Não tem problema não. Eu já podia ativar cemitério, mas eu acho que eu vou deixar pro Caiba, cara. Ah, foda-se. Vou ativar. E agora eu vou reviver o dragão branco, né? Nosso primeiro dragão branco. Boa, garoto. Beleza. O Masked Dragon eu vou poder chamar outro. Ih, fodeu, moleque. Caralho, moleque. Fodeu. Aí, o Stone Dragon. Vou poder pegar um dragão branco do meu deck pra minha mão. Só sobrou um, né? Ih, rapaz, fodeu. Caiba, meu filho. Boa, Caiba. Caramba, é isso aí. One for one. Boa. Caraca, tu pegou isso, cara. Podia ter pegado o dragãozinho de fazer a fusão. Porra, mano. É burro demais. Ah, pegou o dragão branco. Mas o que a gente vai fazer, Caiba? A gente tá... Ah, veio a Ma... Nossa Senhora, salvou. Salvou, 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 salvou. Eu não sei se pode invocar da minha mão. Ah, pode, pode. Da sua mão ou do seu deck. Essa carta aqui é excelente, cara. A Maiden, quando o monstro ataca ela, ela passa pra modo defesa, bloqueia o ataque e eu posso especial chamar um dragão branco do meu deck, da minha mão ou do cemitério. Deixa eu ver se dá pra chamar do cemitério. Ou o cemitério. Posso chamar do cemitério. Caramba, excelente essa carta. Excelente. Passar o turno. Só esperar ele atacar. A inteligência artificial é meio burra, né? Ele não saca o efeito da Maiden. E agora eu vou chamar... Eu posso chamar tanto do cemitério quanto da minha mão, né? Eu vou chamar da minha mão porque pode ser que o Kaiba tenha alguma carta que chame do cemitério, tá? E como eu tenho dois na minha mão, não tem problema não. Então, Maiden, ela bloqueia o ataque e chama o dragão branco. Ah, o Mega Morph. Boa. Seis mil. Caralho. Caralho. Boa, Kaiba. É, mas agora o dragão branco... Putz grila, cara. Putz grila, não. Por que tu não passou a Maiden pra ataque, animal? Tu ia poder invocar especial essa merda de novo. Porra, Kaiba. Caraca. Porra, eu vou ver o Kaiba mesmo. Eu tô com medo do cacete de invocar o dragão branco. E uma dessas cartas aqui seja uma carta que destrua o dragão branco. Foda-se. Vou arriscar. Ativar o efeito aqui do Kaiba Man. O efeito do Kaiba Man é que quando ele tá em campo, em modo de ataque, eu posso sacrificar ele e invocar um dragão branco da minha mão. Eu acho que é só da mão, né? É. Throw your hand. Só da sua mão. Ah, é uma pena. Uma pena que é só da mão. Podia ser do cemitério também, né? Beleza. Tá. Bom, se eles não destruírem, a gente ganha. Vamos ver o que eles vão fazer aí. Acho que a gente ganhou já. Caralho, animal. Tu enviou o monstro que renasce pro cemitério pra pegar um dragão branco pra tua mão. Caralho. Muito bom, né? Ah, pelo menos venha assim, amor. É. Como eu falei, cara, a inteligência artificial desse jogo é meio bizonha, né? Faz umas jogadas que você fica... Caralho, boy. Como é que esse animal... Porra. Beleza. Então vencemos aí o primeiro. Você provavelmente vai desmaiar de exaustão. Não, vou não, meu querido. Vou não, meu querido. Estou de boa. Agora vem o Joy Wheeler. O Joy Wheeler, ele usa deck de... Duelist Level Max. Mechanical Soldiers. Ah, o Yugi, ele usa deck de... Mecha, né? Não, Mecha não é... Aqueles guerreiros inman. Esqueci agora o nome. Os guerreiros inmans. Nossa, já botou o dragão branco. Ou o dragão negro. Tem alguma coisa pra destruir aí? Não. Nossa Senhora. Tá, vamos lá. O que que veio aqui pra mim? Bom, já posso botar o... Red as... Darkness Metal Dragon. Faz o seguinte, eu vou... Eu vou colocar ele, vai. Vou botar em ataque aqui. Eu não vou botar esse aqui, porque esse aqui... É... Eu vou usar pra fazer a fusão dele com o dragão branco de olhos azuis, tá? Então, deixa aí na minha mão. Posso invocar especial. Sacrificando um dragão do meu campo. Removendo, na verdade, do jogo. Eu vou ativar isso aqui. Eu vou ativar, vou deixar ativo. Mano, o Kaiba é muito animal. Olha só, ele botou dois, cara. Dois castor. Caraca, pra que isso, cara? É uma carta contínua isso aí, velho. E ele colocou ainda mais o Heavy Storm aqui. Podia ter deixado na mão, né? Tá. Head as Darkness Metal Dragon. Caraca, essa carta é muito boa, cara. Todo deck de dragão que eu fizer, eu vou botar ela, tá? Porque essa carta aí, porra. Cara, tem como não, velho. Carta boa da bexiga. Eu não vou colocar a carta virada, porque o Kaiba, ele botou o Heavy Storm aqui. Eu tô com medo que ele foda tudo aí. Caraca, não. Deixa quieto. Peraí, então veio o Yugi aí. Beleza. Ó, tá vendo? Caralho, velho. Ah, beleza. Ah, é. O efeito do... Do castler... Desse castelo aqui. É... Castler Dragon Souls. É que se você destruir ela, você pode remover... É... Pegar um monstro removido do jogo e invocar especial. É muito boa essa carta. É muito boa mesmo. Tá bom. O que eu posso fazer aqui agora? Eu vou botar um Cunai com corrente e vou botar esse aqui em defesa. Para depois fazer a fusão. Beleza. Então vamos dar um ataque aqui. Dragão bebê. Putz, Griland, Joy. O deck do Joy, ele é uma mistura de deck de dragão com... Se bem que só tem dois dragão, né? Que é esse bicho aí, o dragão bebê e o dragão negro. Ah, não. Tem o... O Chicken Dragon também. Que é aquele... O ovo do dragão negro. Que ele usou aí para invocar o dragão negro direto e tal. É... Usou aí o saque do destino. Não vai adiantar muito, eu acho. É... O cara puxa a mira ao força, tá ligado? Caraca, sacanagem. Dragon Shrine. Boa. Vai puxar o dragão branco para a mão. Boa, puxou. Ele vai sacrificar? Ah, não. Ele invocou. Ah, é. O efeito desse dragão aí. O Red Ass Darkness Metal Dragon. Putz, Grila. Putz, Grila, cara. É, botou a Maiden. Boa. O efeito daquele Red Ass Metal Dragon é... Toda vez que ele... Aí, chamou o dragão branco. Toda vez que ele... A cada turno você pode em especial chamar um dragão do seu cemitério, cara, com ele. É muito boa essa carta. Bom, já dá para a gente fazer o Azuri. Eu acho que eu vou fazer o Azuri, sim. Hum... O que eu faço? Eu estou com medo. Eu estou com medo que alguma dessas cartas seja a força do espelho de novo. Vou fazer o seguinte. Eu vou invocar o Azuri. Deixa eu botar aqui. Vou invocar o Azuri. Sacrificando um Tanner nível 1. E um dragão branco de olhos azuis. Eu posso invocar o Azuri. Eu vou botar em defesa, tá? Porque pode ser que tenha alguma carta armadilha ali. Sacanagem da vida. Olha, rapaz. Ah, mané. Vai negar a invocação do meu Azuri. Filha da mãe. Porra, destruiu meu Azuri. Safado, cara. Tudo bem. Eu vou botar em ataque aqui a Maiden. E vou passar. Próximo turno eu já invoco o Dragão Branco. Gold e Sarcófagos. Boa. Beleza. Ele vai atacar a Maiden. Eu vou ativar o efeito. Eu posso ativar... Não, eu não vou ativar a Miro Força, não. Senão não vai dar pra invocar o Dragão Branco. Eu só vou invocar. Eu vou invocar do meu deck. Pra poder diminuir um pouco o deck. As próximas vezes eu chamo do cemitério, tá? Ah, pode ser até da minha mão. Eu tô com dois aqui na minha mão. Beleza. É, vencemos. Putz. O cara botou... Chip Token, cara. Bode expiatório. Sacanagem, hein. Essa carta é do Joey, eu acho. É o Joey que usa essa porcaria, né? Porcaria que pode salvar a vida, né? Mas beleza. Tá, eu tô com outro Flanvel Guard aqui. Eu vou invocar outro Azuri no meu turno. Ah, não. Essa desgraça não, véi. Dangerous Machine. Eu vou invocar o Azuri, tá? Peraí. Deixa eu virar essa aqui, senão eu vou ter que fazer com a Maiden. Eu vou invocar o Azuri. Flanvel e o Dragão Branco. Eu vou botar o Azuri em defesa, tá? Se bem que... Não, o Azuri tem que ficar em defesa porque essa carta que o Joey botou... Ela pode destruir o Azuri, tá? Não, não vou colocar o Night Corrent, não. Eu vou ativar o efeito do Azuri. Ah, não dá pra ativar agora, não, né? Ah, não. Acho que tem que esperar um turno, né? Stand Pass. Ah, é na hora de passar o turno. Você pode ativar o efeito dele. Beleza, então. Vou fazer o seguinte. Eu posso invocar mais um monstro, né? Eu vou botar mais um Dragão Branco. Por que não? Ativar o efeito aqui. Agora que eu tenho Azuri, eu posso invocar quantos Dragão Branco eu quiser, né? Beleza. Bota em ataque aqui. E vou botar... Não, não vou botar Força do Espelho porque já tem o Força do Espelho aí. Eu posso, inclusive, fazer outra Azuri, mas não vou fazer, não. Porque a Maiden eu quero usar pra invocar o Dragão Branco. E se eu usar outra Azuri, eu vou ficar sem Azuri no meu... No meu Drag Knights ali. Beleza. Vou destruir mais um Chip Token aqui. Não, eu vou destruir esse aqui porque pode ser que ele sacrifique, né? Dragão BB. Peraí, essa carta aqui não girava roleto toda vez que você atacava? Ah, não. Toda vez que ele vai passar o turno, eu rolo o dado. Aí, dependendo do dado, de onde caiu o dado, eu seleciono um efeito. Ah, tá. Essa cartinha é bem safada, mas... Tá de boa. Eu achava que essa carta, toda vez que o oponente atacava, você puxava o dado. Opa. Aí dava um dos efeitos. Mais seis. Ah, destruiu. Boa, dei sorte. Inclusive, se der seis, né? Ele destrói, né? A carta. Beleza. Não, não vou ativar o Night com Corrente, não. Deixei aí. Botou o Green Gadget. Ih, rapaz. Ataca a Mighty aí, por favor. Pra mim invocar outro Dragão Branco. Isso. Não, não vou ativar a armadilha, não. Agora eu vou invocar um Dragão Branco aqui do cemitério. Pegar do cemitério aqui, botar em ataque. Eu vou deixar um Dragão Branco na minha mão, porque pode ser que venha o Kaibaman, tá? Eu ainda tenho outro no meu deck. Eu botei dois. Caraca, olha quanto é o Dragão Branco doido no meu deck. Caraca, doido. É, eu acho que vencemos já. Mais de três ataques, vencemos. Então é isso, galera. O deck de Dragão Branco é esse aí. A estratégia é muito focada na Maiden. A Maiden é... Pô, uma das melhores cartas que eu tenho aqui no meu deck. A estratégia é focada na Maiden e no Azuri, tá? No Azuri. Fora no Dragão Branco também, né? Que tem vários jeitos de chamar ele. Tem o Kaibaman, tem a... Tem a... A própria Maiden, né? Tem também o Kalfi Rum. Tem o Monstro que Renasce, né? Pra trazer do cemitério. Beleza. O C1, The Real, Stunt e Agente. Beleza. Ah, Monster Crazy e Skype from Hell. O próximo deck do Jaime. O Jaime mudou de deck, tá? Eu acho que continua dos Infernoides, só que é um pouco mais elaborado a... O deck dele. Vamos ver como é que tá. Beleza. Usou Floral. Eu não precisava ter usado Floral, mas beleza. Olha, já veio o Silver's Cry. O Silver's Cry você chama o monstro... Tipo, Dragão. É... Tipo, normal, tá? Do seu deck. Do seu deck não. Do cemitério foi mal. Esse aqui eu posso descartar uma carta da sua mão... Da minha mão. E chamar um nível 1, né? Basicamente essa carta é pra fazer a estratégia do Azuri. Deixa aí que não vai servir muito agora não. Cara, eu posso fazer merda nenhuma. Ah, ele tá com 400 de ataque, é? Ah, rapaz. Pera aí que eu vou fazer uma parada aqui. Eu vou com outro Masked Dragon. E vou partir pra porrada, rapaz. Será que ativa efeito? Não. Boa. Ah, então esse robôzinho você só ativa efeito uma vez por turno, né? Ah, tá. É uma vez por turno, então beleza. Eu achava que ele ficava com esses pontos de ataque pra sempre, né? Legal. Tá bom pra mim, né? Aí. Demos sorte, hein? Ih, rapaz. Threeborn Frog. Hiding Handeluxed Sword. Ih, já invocou o Infernoide aí. Infernoide de 2.800, né? É, então o deck do Jaime continua de Infernoide, tá? Deixa eu chamar aqui um dragão do meu cemitério... Ou do meu deck. Vai chamar em ataque, né? Ai, caramba. Eu vou chamar outro Masked Dragon. Ah, não. Pode escolher. Vou botar em defesa. Eu estou um pouco calmo demais, né? Pra quem tem um monstro de 2.800 ainda me fungando no meu cangote. Mas beleza. Ah, o que que eu invo... Cara, eu acho que eu vou invocar... Pô, cara. Pensa aí. Eu acho que eu vou invocar o ovozinho... Pra poder chamar o dragão branco pra minha mão, né? Ou pra mão do Kaiba, cara. Tanto faz. Aí, destruí o outro. Eu vou ativar de novo. Ahn... Eu vou chamar o último Masked Dragon. Aí, a partir de agora, eu só chamo os ovozinhos, tá? Beleza. Tá, então temos dois monstros aí, né? O efeito dessa carta é descartar duas cartas do topo do seu deck. Filha da mãe. É isso aí, Kaiba. Ele vai enviar... Dragão branco? Não, enviou o ovo. Podia ter enviado o dragão branco, né, Kaiba? Mas tudo bem. Eu posso usar o efeito também? Eu tô com um monstro que renasce na mão? Tá de boa. Ah, ele tá com um monstro que renasce também. Ele vai trazer o Kaiba e vai negar o... Ah, vai negar o efeito. Filha da mãe. Ele sacrificou, invocou o dragão branco. Vai trazer outro dragão branco pra mão. Ih, torne seu atributo. Filha da mãe. Tem uma armadilhazinha aí, não, cara? Eu... Botou Heavy Storm. Tá, o Tribog e Frog, né? Essa desgraça aí que sempre fica voltando. E agora é minha vez. Tá. Ah, eu posso invocar o... 2.800 aqui. Eu vou invocar. Infelizmente eu vou ter que sacrificar a minha estratégia do... A minha estratégia lá do negócio lá. Vou ativar o efeito dele. Vou poder trazer um dragão tipo normal do meu... Caraca, Negu, velho. Sério isso? Negu efeito. Tudo bem. Eu ainda tenho aqui o Silver's Cry. Tudo bem, tudo bem. Tem também um monstro que renasce. Deixa eu ver quem é que tá no meu cemitério aqui. Eu tenho um dragão branco. Eu vou trazer um dragão branco. Caramba, cara. Negu o efeito do meu bicho, velho. Ah, eu acho que eu tenho que destruir a porra desse sapo. Senão acho que ele vai ficar negando meus efeitos, né? Caramba. Pior que ele fica trazendo todo turno essa desgraça, velho. Eu vou... Eu vou ativar aqui o Silver's Cry pra ver se essa porra nega mesmo. Trazer aqui o dragão branco. Não, nega não. Acho que é só efeito de monstro, né? Ou foi a carta que ele... Ah, eu acho que foi essa cartinha aqui, né? Eu acho que é Effect Veiler. Foi ele que negou o efeito do meu dragão. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu destruir esse sapo desgraçado aqui. Ainda tô com um monstro que renasce. E tô com... Esse aqui. Que eu posso fazer a estratégia do... Ah, destruiu meu... Dragon's Ravine, cara. Tudo bem, tudo bem. Dragon's Ravine eu acho que não vai ser tão importante pra nós, não. Passar o turno aqui. Por enquanto o Dragon's Ravine é de boa. Trouxe o Treeborn Frog, essa desgraça. Ih, rapaz. Ah, não. Vai remover do... Filha da mãe. Ah, negou o efeito. Ah, tá. Dragon's Shrine. Boa. Vai pegar um dragão branco... Dragão branco pra mão. Boa. A pena que removeu, né? O dragão branco. Agora eu não posso chamar com... Ah, vencemos já? Vencemos. Boa. Boa, Caiba. Isso aí. É isso aí, Caiba. Boa jogada. Derrotado. Então vocês viram, né? Que o deck de dragão branco é muito bom, cara. Ele tem estratégia pra quase tudo. E a estratégia dele é basicamente trazer do cemitério ou trazer do deck, né? Ou lançar do deck pro cemitério e assim por diante, né? Com o Dragon Ravine e com o Shrine também, o Dragon Shrine. É uma pena que não dá pra botar dois desses do Dragon Ravine e do Dragon Shrine. Ih, rapaz. Dois caras filha da mãe. O Merrick, ele é muito chato, cara. É muito chato. Vai ser foda derrotar ele. Não, caramba. Não era pra ter ativado isso aí, não. Era pra ter guardado esse Heavy Storm pra quando o Merrick, ele ativasse cartas que impedissem o ataque. Beleza, o Odion já... Porra. Filha da mãe. Beleza, destruiu aí o... Primordial, não sei o que, né? O nome desse bicho. Ativou Floral. Como é o nome dessa porra? É... The First Monarca. É, The First Monarca. Tá, eu sei que o Odion, ele não tem cartas de destruição, tá? Então eu posso ficar tranquilo aqui. Eu posso invocar o Dragão Branco. Eu vou destruir essa desgraça que fica toda hora ficando em defesa. Tá, invocar o Dragão Branco aqui. Próximo turno, eu posso invocar a fusão do Dragão Branco, né? O Azuri. Essa carta eu vou deixar na minha mão porque o Kaiba, eu acho que ele não sabe muito bem usar isso aqui, não. Ah, se bem que o único Dragão tipo normal que a gente tem no deck é o Dragão Branco, né? Então... Eu vou deixar... Não, eu não vou deixar em campo, não. Eu não confio muito nessas inteligências artificial do jogo, não. Tá, vamos destruir essa desgraça aqui. Passar o turno. Enquanto é isso que eu posso fazer, né? Eu não vejo muita carta armadilha no meu... É... Na minha mão. Beleza. Nossa, negou o ataque. Ah, filha da mãe. O Merrick é assim, cara. O Merrick ele fica toda hora negando ataque. Tem uma carta que ele bota que... É... Que nega ataque de monstros nível 4. Nível 4 é o maior. Pô, é foda, cara. Quando ele bota essa carta dá uma raiva, viu? Tá, então o Dragon's Ravine é o seguinte. Eu posso descartar um monstro da minha mão. Olha só, tem dois efeitos. Que esse efeito aqui é pra deck de Drag Unit, tá? E o único efeito que a gente vai usar esse aqui, que é o... Enviar um dragão tipo o monstro do seu deck pro cemitério. Ou seja, eu vou enviar o ovozinho. E eu posso... Mandar outro dragão pro meu cemitério. Deixa eu ver quem que eu vou mandar. Quem que vale a pena mandar aqui? Pode ser o ovozinho, cara. Ah, não. Eu vou mandar o dragão branco. Porque se eu mandar o dragão branco eu posso usar o Silver's Cry. Não, calma aí. Eu vou pegar outro dragão branco pra minha mão com o efeito do ovo, tá? O ovo quando ele é mandado pro cemitério eu pego um dragão branco. E agora eu vou ativar o Silver's Cry. E vou trazer um dragão branco do meu cemitério. Que no caso foi o que eu... Foi o que eu descartei, né? Com o efeito do Ravina. E agora eu vou fazer um Azuri. Vou botar aqui o... Fazer um Azuri logo. Beleza. Vou fazer o Azuri. Aí quando eu passar o turno eu vou ativar o efeito dele. Pô, tomara que dê pra ativar, véi. Eu achava que o efeito dele era só... É... Assim que ele fosse invocado, tá ligado? Acho que já dava pra ativar, mas não. Tem que passar o turno. Ih, rapaz. Ih, botou em defesa e zerou minha defesa. Filha da mãe. Não tem problema não. Ah, baniu. Baniu não, mandou pro cemitério, cara. Pô, chato, hein? Deixa eu ver. Deixa eu passar o turno pra ver se vai dar pra ativar o efeito do Azuri. Não. Beleza. Filha da mãe, cara. Então, olha só. O efeito do Azuri é trazer um dragão tipo normal do seu cemitério, tá? Não, tipo normal não. Acho que é qualquer dragão. Acho que é qualquer dragão que você traz o cemitério. A defesa dele de zerou, né? Agora tá 3 mil de novo. O Kaiba botou o Kaiba Man e botou o... Outro dragão branco. Outro Silver Crow. Caraca, cara. Vai fazer outra Azuri, é? Fez o Azuri. Massa. Vamos ver se o Kaiba consegue ativar o efeito do Azuri. Não. É quando passa mesmo. Nossa senhora, essa carta é horrível. Quando ataca, retorna pra mão. Vencemos? Ah, vencemos não. Não ataca não, não ataca não, não ataca não. Porra, cara. Ah, não. É só quando ataca direto essa carta. Ah, tá. Esse Beguni que nave é só quando você ataca direto. Muito boa. Então agora... Ih, peguei outro dragão branco. Deixa eu ativar o efeito aqui do Azuri. Vou reviver aqui um dragão branco. Não, calma aí. Bota em ataque. Ah, eu tô com Silver's Cry aqui no campo, né? Ah, eu tô com isso aqui inclusive também. Mas pera aí. Quem que eu posso trazer com Silver's Cry? Ah, posso trazer o Flanvel Guard. Beleza. Não, eu não vou trazer não. Não precisa de outro Azuri não. Só vou atacar. Se o ataque passar, eu venço. É claro que não vai passar, né? Tudo bem. Vou repetir o ataque pra destruir essa desgraça aqui. E agora com o dragão branco. Se passar, eu venço. Passou, eu venci. Derrotado. Boa. Bom duelo, bom duelo. O cara daqui do dragão branco tá muito legal aqui, hein? Tá muito bacana, tá muito legal. Beleza. Ah, o verdadeiro teste já chegando. A gente tá tremendo, não é? Beleza. Beleza, beleza. Quem é agora? Ah, agora é o Yugi. Eu acho que já é o final, né? Eu acho que esse é o final. Caramba. Este... Será que é o final? Nossa, o Kaiba. Caramba. O Kaiba... Como assim, velho? O Kaiba contra o Kaiba, mano? What the hell? Tá, já botou o... Dragãozinho. Ah, não. Vai destruir a mágica. O que ele vai destruir? Floral. Filha da mãe. Beleza, pegou o dragão branco aí. Nossa, o Yugi veio me assombrar, cara. Eu falei que o cara é um lixo, tá ligado? Jogando. Tá, já vou botar isso aqui. Floral também. E vou invocar Maiden. Passar o turno. Não tem muito o que fazer mais, não. Porra, cara... Para de destruir... Para de destruir minhas cartas, filha da mãe. Pelo menos eu vou poder pegar um dragão branco para a minha mão. Aí, destruiu. E agora eu ativo o efeito dele e posso pegar um dragão branco para a minha mão. É melhor que nada, né? Beleza. Ele vai atacar a Maiden, né? Eu vou ativar o efeito da Maiden. Não, não vou ativar o Floral, não. E vou invocar o dragão branco do meu deck. Para poder diminuir o deck. Pô, então já temos um dragão branco aí. Muito bom. Ah, vai sacrificar meu... Porra, sacrificou meu dragão, véi. Tá, mas eu ainda tenho o Silver Cry, né? Eu posso chamar ele do cemitério. Vou ativar. Bota um ataque aqui. Beleza. Yugi. Ô, Yugi não. Pô, Yugi. Kaiba, não sacrifica esses dois para invocar o dragão branco. Pelo amor de Deus. Bota a Maiden em ataque. Bota a Maiden em ataque, cara. Ah, ativou o Floral. Bota a Maiden em ataque. Isso, boa. Se bem que ele tá com a Maiden também, né? Filha da mãe. Trouxe o mago de volta. Pegou o mago negro. Ele vai sacrificar, eu acho, para invocar o mago negro. Vai. Nossa, tirou a Maiden. Boa, garota. É isso aí. Ih, Black Lust e Soldier. Caraca, filha da mãe. Bandei o meu dragão branco. Trouxe o dragão branco. Boa. Floral. É isso aí. E o Luster não pode atacar, né? Porque ele acabou de ser invocado. Beleza. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou botar aqui o Terraforming. Vou pegar o Ravina do dragão. Já vou ativar, né? Para fazer as estratégiasinhas. Seguinte, galera. Tá complicada a situação, hein? Tá complicada, gente. Pior que não veio nem um tufão mesmo escuro espaço para mim. Se não, eu destruí aquelas luzes, espadas da luz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o ovozinho do dragão. Eu vou botar o ovozinho do dragão e vou invocar o Azuri. Eu vou botar o Azuri em defesa. Botar em defesa. E a Maiden eu vou passar para o ataque para poder chamar outro dragão branco. Infelizmente eu não posso chamar o dragão branco porque acabou, né? Vou botar a Maiden em ataque aqui. Eu não vou deixar o Silver Cry para o Kaiba. Porque pode ser que ele faça alguma cagada e a gente fique sem estratégia aqui. Eu vou segurar um pouco esse Silver Cry, tá? Tá um pouco controlado, né? Eu não sei se esse Black Luster destrói algum monstro. Deixa eu ver. Uma vez por turno. Caraca, cara. Sério isso? Esse cara vai banir meu monstro? Porra, sacanagem, velho. Caraca, velho. Que sacanagem. O efeito desse bicho é uma vez por turno banir o monstro do oponente. Caralho, que efeito apelão é esse, meu irmão? Tá, eu posso invocar especial, né? Vou invocar da minha mão. Da minha mão, importante. Porque do cemitério eu tenho que guardar para o Silver Cry. Caralho, que carta apelona, boy. Vai tomar no rabo. Como é que essa merda não é banida, boy? Aí, trouxe outro dragão branco. Não pode fazer nada, cara. Ah, ele vai... Ele vai pegar outro dragão branco do deck. Mais dois. E aí? Botou uma asca de dragon e botou uma armadilha. Buraco negro. Nossa senhora do céu. O Kaiba já mandou a letra, né? Olha aí, ô. Olha aí, ô, Ravage. Toma aí pra você, meu querido. Caralho, ele fica banindo meus monstros, boy. Que filha da mãe, boy. Eu tenho que destruir essa merda, boy. Tem como não. Era pro Kaiba já ter ativado, boy, esse buraco negro. Ele devia ter ativado o buraco negro e botado o masca de dragon em defesa. Caralho, boy. Sem condições. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa senhora do céu, velho. Estratégia muito louca aqui. Calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Pensa, pensa, pensa. Caralho, velho. Acho que eu vou largar o foda-se aqui, mano. Vou destruir logo tudo, boy. Deixa eu ver quem é que tá no meu cemitério aqui. Pra me chamar com o Silver Cry. Não tem drag... Ah, mas eu vou destruir, né? Com o buraco negro. Vou poder chamar. Eu vou largar o foda-se. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Queria ver se não tem uma estratégia melhor, velho. Foda-se. Ative aí. E agora? Foda-se também, rapá. Não, não vai ativar ainda, não. Calma aí. Destruí o Dragon Ravine. Beleza. Agora eu vou chamar o... Dragão Branco do meu cemitério. Em ataque, é claro. E agora eu vou atacar direto. Nossa, que duelo foda, velho. Para que não dê nada errado, boy. Mano, agora fudeu. Eu não tenho mais... Tô fudido, boy. Passou o turno. Quase vencemos. Ah, vencemos. Boa, Caiba. Caraca, velho. Esse deck de Dragão Branco tá uma coisa linda, viu? Ganhamos. Caralho, boy. Larguei o foda-se, meu irmão. Foda-se. Destrói tudo. User Recipe Modification. Ah, eu acho que isso aí é porque o deck do Caiba tá modificado, né? Eu venci e deu menos mil DP. Droga. Caraca, larguei o foda-se, boy. Então venci, né? Venci. 9, 9, 9, 9 DP. Ai, que delícia, boy. Aí sim. Então é isso, galera. Esse foi o Torneio das Sombras. Espero que vocês tenham gostado. Torneio das Trevas, né? Próximo vídeo eu vou fazer o evento do Caiba, tá? E já vou outro Torneio. Não, eu acho que eu vou duelar com o pessoal aleatório do mapa pra ver como é que tá esse deck. Então, se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui!